Olá, a aula de hoje, na aula de hoje a gente vai falar sobre a literatura brasileira. Você já parou para pensar em quantos leitores nós temos no país atualmente? Existe uma pesquisa que se chama Retratos da Leitura do Brasil que vai pensar nesses dados, vai pensar em quantos leitores, em quantos leitores nós somos atualmente no Brasil. E essa pesquisa vai dizer que nós somos hoje, nós temos um país em que 53% da população é leitora. Isso significa dizer que 47% da população não é leitora. E o conceito de leitor depende de uma pessoa, um leitor é aquela pessoa que leu pelo menos um livro nos últimos três meses, um livro inteiro, portanto quem leu um pedaço de um livro em três meses não é considerado um leitor. 53% é um número baixo, já aumentou bastante em relação a outros anos, mas ainda é um número bastante baixo. Também essa pesquisa vai nos dizer que a gente vai ler mais, a gente tende a ler mais quando a gente está estudando, tanto na escola quanto na faculdade. O que parece óbvio, mas isso nos diz uma informação contrária, informação contraposta, que é quando a gente não está estudando, a gente tende a não ler. Isso se deve a toda uma cultura letrada ou não letrada que se sobrepõe, então, a nós, brasileiros. Por que isso é importante para a gente que vai pensar literatura brasileira? Para que a gente possa produzir literatura, a gente precisa que hajam leitores. Num país que não há leitores, é bem complicado que a literatura se desenvolva. Não sei se vocês já perceberam que nós, enquanto nação brasileira, nós não temos ainda um prêmio Nobel de literatura. Isso, por mais que a gente já tenha uma professora, uma autora que tenha sido indicada a esse prêmio Nobel, a gente não ganhou o prêmio. Isso tem a ver com toda essa falta de leitura, é uma cultura não letrada. Porque quanto mais pessoas que lêem, mais a gente vai ter uma crítica que se estabelece, mais a gente vai ter escritores que vão escrever bem, mal, medianamente, mas mais a gente vai ter essa cultura, vai endossar essa cultura. A gente tem ainda uma literatura que é bastante fraca, digamos assim, num aspecto, se a gente pensar em outras literaturas ocidentais. Os grandes modelos que nós temos de literatura ocidental, inclusive para a produção da literatura brasileira, é a literatura francesa, a inglesa e a alemã. E, de alguma forma, a literatura portuguesa também, porque faz parte da nossa colonização. Mas, então, toda essa discussão é para a gente pensar como é possível se formar uma literatura num país de não leitores. E se hoje nós somos um país de não leitores, que dirá em 1500, quando o Cabral aportou aqui no nosso litoral? A gente estudou bastante sobre isso, nossas aulas de história na escola, e como a nossa colonização não teve uma preocupação, num primeiro momento, de povoar, de fazer isso aqui, de fato, um país para se viver, para se morar, mas para que fosse uma grande lavoura, um grande campo em que se pudesse explorar coisas, que se pudesse tirar dinheiro para poder levar para lá, para Portugal. Isso tudo fez com que a educação nunca fosse uma prioridade. As pessoas que vinham para cá eram pessoas que não tinham acesso à cultura letrada a maior parte. A gente sempre teve uma minoria de pessoas ilustradas, digamos assim. E essa desigualdade foi, digamos assim, se espalhando. À medida que a população brasileira crescia, não aumentou o investimento em educação, não aumentou o investimento na formação de leitores. E aí que a gente vai poder pensar uma questão sociológica, conforme Antônio Cândido coloca, num sistema literário, uma configuração num sistema literário propriamente no Brasil, no século XVIII, ou seja, depois de três séculos de colonização. E isso é bastante sério para a gente pensar numa literatura que se quer forte, que se quer crescer, que se quer desenvolver. Então a gente vai ter um sistema configurado de literatura no século XVIII com a produção do arcadismo. Antes disso, a gente tem o que o Antônio Cândido vai chamar de Era das Manifestações Literárias. O que vai entrar nessa Era das Manifestações Literárias? O primeiro documento do Brasil, que é a Carta do Peru Vaz de Caminha, em que a gente vai ter essa descrição do que ele vê e de como houve a relação entre indígenas e portugueses, da ótica desse português, cujo objetivo dessa carta era, então, enviar informações para o rei e justificar essa viagem. E aí tem toda aquela questão se o nosso, de fato, o Brasil foi achado ou não. De qualquer forma, mesmo que tenha, se não foi achado propriamente, era necessário que esse escrivão justificasse para o rei que valeu a pena eles virem para cá, nesse lugar, muito embora eles não tenham achado nada que se pudesse explorar de uma maneira mais rápida. E é mais ou menos isso que a gente vai ver na Carta do Caminha. Ele vai apontar, primeiro, para essas diferenças culturais, vai ajudar a construir a imagem de um indígena que é inocente, que é pacífico, portanto, facilmente nominável, e de uma terra que é bastante fértil, que é bastante ampla, em que se pode plantar, em que se plantando tudo dá. Ou seja, essa ideia de bastante fertilidade. Esse Brasil poderia ser uma grande lavoura, pelo menos. E a gente consegue perceber na Carta do Caminha também esse interesse em ouro e prata, porque ele vai interpretar os gestos dos indígenas nesse sentido. Olha, ele apontou para a gente, apontou para a terra, como se dissesse para a gente que houvesse prata e houvesse ouro na terra. É óbvio que não era isso que os indígenas estavam querendo comunicar, mas era isso que eles queriam enxergar nessa comunicação. E isso é bastante importante para a gente pensar em como se dá essa colonização depois, e como essa construção do indígena e da natureza vão fazer parte da literatura brasileira como um todo. Então, faz parte dessa primeira fase da literatura brasileira, dessa era das manifestações literárias, a Carta do Perovaz e Caminha, e também a produção dos jesuítas que vieram para cá, com o intuito de catequizar esses indígenas que estavam para cá, trazê-los para a fé cristã. O principal deles é o padre José de Anchieta, que ele vai ter uma produção muito vasta, vai escrever em português, em espanhol, em tupi, vai escrever em latim também, sempre com o objetivo de catequizar, de trazer essas pessoas para a fé cristã. Então, vocês vão ver que os poemas que ele escreve, são todos nesse sentido de apresentar uma geografia, uma história de um santo, ou apresentar sobre a importância da comunhão para quem é cristão. Então, essas são as principais temáticas. Mas, ademais disso, a gente tem uma produção bastante cuidada, poética, com rimas, com métrica, com figuras de linguagem, e é isso que é interessante que a gente veja quando a gente for analisar a estética do padre Anchieta. Ainda faz parte dessa era das manifestações literárias, o barroco, com a produção do Gregório de Matos, lá na Bahia, e também com a produção sermonística do padre Antônio Vieira. Vocês notem que a gente tem a produção, quem produz nessa época em que o Brasil é uma colônia, uma grande lavoura de Portugal, são as pessoas ligadas a uma elite cultural, de uma forma geral, tanto elas ligadas ao governo, com cargos públicos, ou com cargos religiosos, como é o caso dos dois padres que a gente estudou nessa época das manifestações literárias. O segundo momento da nossa literatura, então, é esse momento em que se configura um sistema literário, que é o momento do arcadismo, momento das minas gerais, em que a gente vai florescer, inclusive, a questão da arquitetura barroca, na figura do Aleijadinho, que é uma figura que vale a pena a gente pesquisar um pouquinho mais. E o terceiro momento dessa literatura é o momento, então, do romantismo, em que a gente tem o Brasil já na ação, independente. Vocês lembram que em 1808 a Família Real vem para cá, em 1822 a Família Real volta para Portugal, e quem fica, que é o Dom Pedro, vai proclamar a nossa independência, a partir daí a gente vai ser uma nação independente. Por mais que a gente saiba que tenha outras coisas envolvidas aí, outras dependências envolvidas aí. Mas esse processo de independência é bastante importante, porque a gente vai começar a pensar em uma questão de identidade nacional. E, pensando nisso, a gente vai precisar pensar também em um projeto literário, porque as grandes nações possuem grandes literaturas. E aí a gente vai ter algumas pessoas que estão envolvidas nesse processo de construir um projeto literário para ir pensar a identidade nacional. E entre elas a gente tem lá na poesia, o Gonçalves Dias, tem o Gonçalves de Magalhães, que vai pensar já numa história, uma possível história da literatura brasileira. Mais tarde a gente vai ter uma produção que a gente chama de Ultraromântica, do Álvaro de Azevedo, o Casimiro de Abreu, o Fagundes Varela. E a gente tem uma terceira fase, que é bem interessante a gente pensar, a fase da poesia brasileira, que é onde vai aparecer o poeta Castro Alves, que é o cara que primeiro vai abraçar a causa, digamos assim, do abolicionismo, e que vai nos mostrar como essa nação, que já se coloca como nação independente, possuía uma mancha, então, na sua história, que é a questão da escravidão. E como essas pessoas que foram escravizadas, que não eram escravos, mas que foram escravizadas, sofreram durante todo esse processo, e como algumas outras pessoas estavam cegas para esse problema. Então, nesse momento em que a gente não tem mais uma literatura colonial, mas uma literatura nacional, a gente tem a estética do romantismo, que vai aparecer pela poesia, principalmente nesses nomes que eu falei agora, mas que na prosa vai ter outros nomes importantes. O Alves de Azevedo vai aparecer também na prosa, com A Noite na Taverna, que é esse conjunto de contos meio macabros, digamos assim, que são bem interessantes de a gente ler. O Manuel Antônio de Almeida, que vai construir uma obra bastante especial, digamos assim, dentro desse romantismo, que é As Memórias de um Sargento de Milícias, que vai focar não numa burguesia carioca, mas no povo, como é que as pessoas tinham que se virar para sobreviver num lugar em que não havia empregos, que a gente precisava de apadrinhamento para poder se virar, que é o caso do Leonardo, o protagonista do romance. E a grande figura do José Delencar, que vai pensar propriamente num projeto literário, que vai pensar em mostrar o Brasil em quase todas as suas faces. Vai ter a prosa indianista, cujas obras principais são o Guarani e a Sema. Vai ter a prosa urbana, cujas obras principais são Senhora e Lucila. Vai também ter uma prosa regionalista, que a gente vai ter a figura nas duas obras do Sertanejo e do Gaúcho, por exemplo. E ele vai ter também uma vertente da sua escrita que se chama prosa histórica, o romance histórico, que ele vai falar desse processo de colonização do Brasil, como é o caso das Minas de Prata. Então, o José Delencar é uma figura que todos nós temos que conhecer e a obra que a gente precisa ler aqui é a Iracema, que vai então pensar nesse... que ele mesmo, o José Delencar mesmo, colocou uma lenda do Ceará, que vai pensar nesse processo de miscigenação entre o português e o indígena. E notem que é um português e uma índia. E isso é bem interessante, porque quem vinha nesse processo de colonização eram principalmente homens. e daí que todo esse processo de miscigenação acontece principalmente com homens portugueses e mulheres indígenas primeiro, depois mulheres negras. Também interessante a questão do título Iracema, que é uma brincadeira verbal, digamos assim, com a ideia de América. A gente sabe que para que a América se constituísse como aquilo que a gente tem hoje, foi necessário que muitas pessoas morressem, que uma América anterior morresse. e é o que acontece com a Iracema. Para que a gente possa ter esse brasileiro, que é o fruto do indígena com o português, a gente precisa da morte dessa Iracema que representa esse nativo, que representa esse Brasil que não vai existir mais. Então é uma obra bastante interessante para a gente estudar. Além disso, a gente tem ainda a produção do teatro, que vai mostrar uma outra cara do Brasil, que é essa cara do Brasil mais popular, do Brasil rural, vai falar de como acontecem essas tretas entre ricos e pobres e que é muito interessante também para a gente entender um pouco mais nesse Brasil. Outra coisa que é importante a gente pensar, então a gente vai ter nesse processo de construção da literatura, a representação da mulher de uma maneira idealizada, a representação do indígena de uma maneira idealizada, o português também representar de uma maneira idealizada, a natureza brasileira vai ser representada de uma maneira idealizada. Quem não aparece aqui é o negro, e esse vai ser o grande presente que a gente vai ter com a literatura posterior, com o período literário posterior, que é a literatura do realismo, que vai passar, então, a mostrar algumas coisas que o romantismo deixou de lado. Mas isso tira o caráter, a importância do romantismo? Não tira, porque a gente precisa pensar nisso enquanto um projeto literário, a gente precisa pensar nisso em relação a uma sociedade que era bastante contrastante e que isso vai se resolvendo aos poucos, que não é hoje que a gente vai resolver, nem foi naquela época, que ia ser um processo bastante lento no Brasil exatamente porque ele é erigido, digamos assim, em cima de contrastes, em cima de desigualdades. E esse é todo o trajeto que a gente vai fazer para estudar literatura brasileira aqui, algumas das obras principais, e a gente pensar que para existir literatura brasileira a gente precisa de leitores e que, antes de tudo, a gente precisa ser leitor. Portanto, eu convido todos para lerem as obras indicadas, para lerem um pouco mais, conhecerem um pouco mais essa literatura brasileira, como é que ela se constituiu, como é que ela apresenta aquilo que a gente tem hoje como certo, como representação do nosso país, da nossa natureza, da nossa gente. E isso a literatura vai nos dar. Além desse processo de humanização, que é uma das funções da literatura, a gente tem esse processo de sociedade, de circular na sociedade e entender um pouco mais a sociedade que a gente vive, o que é uma coisa muito importante nesses tempos em que nós somos bombardeados com notícias bastante ruins da nossa política, notícias bastante ruins em relação a desastres ecológicos. Então, quando a gente entende um pouquinho mais a literatura no nosso país, é possível que a gente entenda um pouco mais da nossa realidade também. Por isso, eu convido todos a lerem as obras e questionarem um pouco mais sobre esse Brasilzão que é a nossa casa. Música 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 Música